Música 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 Saída Orgulho Música Arrogância Música 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 Vale pra manipular, se eles vão me conjuntar Não adianta fingir que escuta Pega o caído Ignorância Atenção Autofião Ação manipular, se eles vão me conjuntar Não adianta fingir que escuta Olha a filha, ela justa em bateria Não ligue a pirata, porque o mundo vai virar E já se quero, eu quero ser como vocês E já se quero, eu quero ser como vocês E já se quero, eu quero ser como vocês Eu acho que eu quero ser como você O demônio com a melodia, o meu amor de hoje moria Sua parte é a utopia, a sua parte é a meu dia Eu acho que eu quero ser como você Eu acho que eu quero ser como você Eu acho que eu quero ser como você Eu acho que eu quero ser como você